Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com óculos de Nora Included da nossa base dos apertados porém produtivos e... Bom, o que eu quero começar fazendo aqui nesse episódio de hoje? Eu quero finalizar primeiro essa parte da automação que faltou aqui no episódio passado, pra finalizar a parte da bomba, como eu falei, é muito mais fácil você simplificar uma coisa, tipo, quanto menos automação você usar, melhor vai ser, tá? Ah, eu digo, quer dizer, o pessoal vai entender errado, né? Se eu falar quanto menos automação, melhor. A questão não é essa, a questão é quanto menos você puder usar sensores e tudo mais, vai ser melhor pra você, entendeu? Quanto mais simplificado for o seu sistema, melhor vai ser pra você. Às vezes você fica quebrando a cabeça, ah, vou ter que colocar uma porta ou, uma porta end, e colocar uma porta não, e aí eu vou criar um sistema secundário, que não sei, e às vezes você só precisa de uma ponte, às vezes uma ponte vai fazer todo esse serviço pra você, tá? E que nem aqui no caso aqui, em vez de eu ficar ligar, eu tinha várias maneiras de fazer isso aqui, na verdade, né? De ligar o cabo, o Pedro deu a ideia de ligar uma porta não no sensor de oxigênio aqui, alguém deu a sugestão de fazer uma porta ou pra desligar essa bomba quando isso aqui tivesse ligado, eu também poderia usar uma porta não ligada no sensor do... Poderia usar memória alternada pra controlar esse sensor aqui também, eu poderia usar memória alternada, mas, meu, tudo se resolveu eu fazendo um caminho só, tá? Então, o oxigênio líquido, ele de qualquer maneira é uma bomba só que tá puxando, então não faz sentido ficar fazendo uma automação gigante, tá vendo? Eu dei um caminho só pro oxigênio líquido, espero que vocês entendam isso, que eu dei um caminho só pro oxigênio líquido, ele vai fazer só esse caminho aqui, tá? De qualquer maneira, ele ia ter que passar pelos sensores, então agora eu obriguei ele a passar por um sensor só, e agora ele finaliza aqui, tá? Então, o que que é que vai fazer ele ligar, né? Essa bomba ligar, então agora a gente precisa sim, colocar de novo aqui o sensor, tá? O reset vai continuar sendo o mesmo, eu vou colocar isso aqui aqui, eu acho, nesse ponto, deixa eu acelerar o jogo de novo. Tem uma outra dica também que eu queria dar pra vocês, enquanto vocês forem pensando, fazendo outras coisas, deem tarefas secundárias pros seus duplicantes... Eita, o que aconteceu aqui? Isso é vapor? É vapor, né? Ah, já tinha vapor dentro do tubo. Aqui não existe mais, né? Aqui é... Aqui é remanescente, beleza. Deem tarefas secundárias pros seus duplicantes, não deixa eles ficarem muito focados fazendo o que que você tá olhando, porque às vezes você gasta muito tempo desenvolvendo uma coisa e... E aí os duplicantes poderiam tá fazendo outra. Eu desliguei já a bomba aqui, agora eu comecei já a puxar petróleo por aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, acho que esse aqui só falta energia nele, né? Aqui tá fácil puxar energia. Aqui, ó. Opa, aqui não vai. Pronto, aí eu vou jogando petróleo aqui pra baixo, depois eu me viro com os gases, com a sobra, o importante é jogar o petróleo aqui pra baixo. E... tem que separar esses líquidos aqui ainda, né? Apesar de já ter petróleo aqui, se entrar líquido errado aqui, ó, expulsa, ele expulsa pra fora e estraga todo esse sistema aqui. Então eu vou deixar ela desligada manualmente por enquanto, depois a gente mexe nessa parte aqui. E provavelmente é bem capaz que eu... que isso aqui vire magma de novo. Pela temperatura do magma aqui e puxando pra cá, ainda tá em 1461, aqui deve tá 1500 e 1550. Então essa temperatura tá sendo toda conduzida pro lado de cá, ó. Então é muito provável que isso aqui volte a ser magma. E eu queria evitar isso. O que nós temos aqui? Temos nafta, deixa eu dar uma olhada no painel de líquido. Petróleo bruto e nafta. Então eu vou aproveitar que já tá aqui no esquema. Antes que... Que vire o que eu não quero. Primeiro, eu vou utilizar aqui o bloco de obsidiana pra travar aqui, ó. Pra travar essa área aqui. E aí eu vou entrar por aqui. Será que aqui vai dar bom? Eu desmonto aqui. E aí vai ficar o buraco aqui, né? Então eu tenho que desmontar aqui também. E aí eu consigo descer por aqui, ó. Desmontar. E desmontar aqui também. Deixa eu ver se deu uma entradinha aqui, legal. A nafta vai me garantir aqui, ó. Opa! Cadê a nafta? Ah, legal. A nafta ficou parada aqui. Simplesmente me ignorou. Tá, não era pra ter entrado vapor aqui. Vai do bloco e volta. A nafta ficou parada aqui, ó. Deveria ter quebrado esse bloco aqui, então. Eita! Vamos ver se eu quebrar esse bloco aqui. Aí ficou o petróleo aqui agora. Se eu quebrar aqui e quebrar aqui, eu vou fazer gás ácido. A nafta tá me trolando, né? Pega um bloco aqui. Pega aí. Convertei isso aqui. Pega um bloco aqui, um bloco aqui. Certo. Certo. E aí eu desço por aqui. Tá ligado a mão de calor aí? Você tá com traje? Quero ver agora. Certo. Certo? Aí, boa. É isso que eu quero. Agora aqui, uma escadinha de rocha ígnea mesmo. Vai descer até aqui. Vai chegar até aqui. Vai chegar até aqui. A verdade é essa. Descei só um bichão mesmo. Ok. E aí eles vão fazendo isso aqui. Provavelmente já eles terminam. Eles vão descer tudo correndo pra cá pra fazer. Eu quero criar um outro sistema deste aqui. Porque esse aqui já era, né? Esse aqui já... Eu já drenei tudo que tinha de temperatura pra adenar daqui desse material quente. E aí eu tive a ideia de... Como aqui já tá tudo concentrado já o material... É... Entrar... Escavar aqui, né? A entrada. Então eu preciso do bloco aqui. Preciso... Por onde eu posso ir? Mas isso aqui é nafta. Isso é nafta. E aqui é nafta também. E aqui também é nafta. Beleza. Vou fazer um bloco aqui. Que aí o... O... O vácuo já tá criado. Enquanto estiver assim, não tem problema. O problema é você entrar já na parte líquida. Pior que aqui já tá quase... Mas peraí que... Isso aqui tem que ir até aqui. E até aqui. Será que vai estourar o magma aqui? Deixa eu ver como é que tá a pressão. Hum... 1840 não. Não tem pressão pra subir. Só tem pressão pra expoar mesmo. Pra... Dar aquela escorridinha pro lado. Bom, como tem obsidiana aqui, eles só vão pegar no chão e vão aplicar aqui já. Então tem certo. Onde eles estão levando essa obsidiana? Eu jurava que eu tinha travado a câmera. Gente, eu travei a câmera. Caramba, ele foi pegar a rocha ígnea lá do outro lado. Beleza, quando eu construir essa escada aqui, aí libera toda essa parte aqui pra mexer. E aqui eu consigo isolar essa parte e deixo aqui no vácuo. Aí eu vou ter acesso depois a esse magma aqui. Bem calmamente eu vou poder puxar esse magma aqui com a bomba. Fazer aquele esqueminha do sifode bem aqui, ó. O ponto aqui é aqui, ó. Aí eu vou conseguir puxar todo esse magma aqui, ó. Nessa linha aqui eu consigo pegar todo esse magma. Depois eu entro aqui na moralzinha, abro aqui, esse magma desce. Então tudo aqui é útil pra mim. Vamos lá. A minha ideia é descer aqui, né? Então eu vou ter que tirar esse bloco aqui. Esse bloco aqui. E aqui fazer um bloco. Beleza. O que vocês vão fazendo lá embaixo? Vamos subir lá no foguete de novo. E trabalhar aqui com a automação. Mesmo esquema, não mudou nada, tá? Desce o cabo de automação aqui do sensor. Ele vai no reset desse aqui. E esse... Será que eu fiz uma besteira aqui? Parece que fiz, né? É, a posição disso aqui não ficou legal. Desmonta. Ele não ficou bem posicionado, não. Mas de qualquer maneira... Lembra que eu falei que eu precisaria de um cabo de uma ponta até a outra? É esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, ele vem até aqui, pelo menos. Eu posso isolar de novo, eu não preciso mais entrar aqui. Essa área aqui já era. Não preciso mais mexer nela. Beleza? Aqui não passa. Bloco adiabático de obsidiana. Já era. Tá travado. Já já isso aqui vai derreter. Vai virar magma também. E aqui eu... Mano, eu acho que eu consigo puxar um pouco mais pro lado ainda. Porque eu não consigo quebrar aqui, ó. Aqui é neutrônio. E a bomba, ela pega do lado esquerdo. A bomba, ela entraria nessa parte aqui, ó. Eu queria pôr a bomba aqui. Peraí, só. É, aqui eu consigo escavar. A bomba, pra puxar o magma, ela iria... É, tá bem no ponto onde a bomba puxaria. Ela teria que ficar aqui, ó. Pra pegar esse ponto aqui. Vou ter que ir pela diagonalzinha, né? O problema é isso aqui virar... Vamos lá. Vou arriscar. Vou arriscar. Isso aqui eu tô arriscando pesado, viu? Vamos ver quem é que vai vir. Peraí se eu... Vou frio aqui, vou frio aqui. Tem que desconstruir aqui também. É, eu tenho que desconstruir todos esses aqui. Esse aqui precisa? Não. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Quebrei. Tá, tá bom. Tá bom, não vai ter problema. Ele só vai fazer ali rapidinho e já... Ok, beleza. Não tem problema. Foi um vacilo, mas... Tinha que ter feito esse bloco aqui primeiro. Aqui eu vou ter que ter magma de qualquer maneira. Vou fazer esse bloco aqui antes. Aí, assim. Agora sim. Eu acho que é até aqui só, né? Vou fazer só mais um. Só pra garantir. Isso aqui é muito avançado. Isso aqui é muito microgame, tá? Se você é meio que iniciante aí no jogo aí... É... Não aconselho... Entrar nessa parte aqui, ó. Aconselho você... Ficar mais tranquilo por enquanto. Descobrir um pouco mais a respeito do jogo. Aí depois você vem pra isso aqui. Isso aqui... Acho que é até aqui. É... Aqui já é obsidiana. Mas essa altura aqui já é o suficiente. Pega na sequência aqui. Aqui não tem como derreter, né? Porque é obsidiana. E essa rocha ígnea aqui, ela vai ficar pra sempre assim. Tá? Ela vai ficar pra sempre nessa temperatura aqui, ó. Quase derretendo. Se eu não escavar ela, não quiser nada, ela vai ficar pra sempre assim. Beleza. Controle de fluxo feito. Hum. Aqui resfriou porque tinha rocha ígnea fria dentro do magma, até. Bom, depois eu mexo aqui. O importante era só parar o fluxo aqui pra eu ficar mais baixo do que o magma. E aí eu tenho acesso a todo esse magma aqui depois. Mas não nesse episódio. Nesse episódio aqui eu quero mexer com isso aqui, ó. É muito micro. Quanto tem aqui? 32 kg. Como é que tá o espaço? Acho que eles já foram obturando a maior parte aqui do cabeamento. Vamos ver se vai sair. Acho que é isso, né? Melhor é. Aqui. Isso aqui tem que ir pra baixo. É assim. Nossa senhora, é difícil. Aí. Fez este cabo aqui. Conecto aqui. É só eu ligar aqui, né? Marcelo, ela vai ser burro. Sim. Fez cabo fantasma, hein? E... Meu Deus do céu, o que que eu fiz aqui, mano? Se eu colocar a ponte aqui, eu não consigo pôr outra aqui. Isso, o jogo carrega bem agora. Se eu colocar pra cima, o pior é... Não dá pra espelhar, esse é o problema. Ele gira, ele não espelha. Se ele espelhasse, essa saída ia ficar perfeita. Porque ia ficar o reset pro lado de cá. Tá embaçado aqui, viu? Pera aí. Vou pensar isso aqui direito. Acho que assim é melhor. Tá vendo? O cabo que vem de lá, de qualquer maneira, ele fica... Tá vendo? De qualquer maneira, fica ruim a entrada aqui. Agora eu não sei se é por causa desse outro cabo que tá aqui. Meu Deus. Tá, vou colocar uma ponte aqui, pronto. Esse vem aqui. Esse aqui vem aqui, tá certo. Esse plug aqui. Esse plug aqui. Uma ponte aqui. Outra ponte aqui. E uma ponte longa. Tá aqui. Que vai levar... A automação pra bomba de oxigênio. Tem que pôr mais uma ponte aqui, porque não vai ter jeito, né? Então, este vai levar aqui. Este sai por aqui. Pronto. Porra! Essa é a automação. Vou fazer rápido já pra... Peraí que é só a construção. Caramba, eu tô com 11 milhões de calorias. Certo? Certo. Tô volando aqui uma aguinha poluída legal aqui, né? Só brincar com essa água poluída. Vaporzinho frio. Pode... Tentar fazer alguma coisa com aquele magma lá. Acho que eu tive uma ideia, né? Eu consigo entrar por aqui agora. Só consigo entrar aqui se eu remover... Esse sensor. Eu consigo entrar aqui. Aí eu abro essa... Tiro essa parte aqui. Aí eu consigo entrar aqui. Pra poder mexer aqui dentro. O que que passa aqui dentro. Certo? Esse cano de petróleo vai sair. Vou mudar o esquema aqui. Remove isso aqui. Remove isso aqui. Tem outra maneira mais fácil de eu entrar aqui? Seria por aqui, né? Não, eu vou dar uma chata. Deixa aí. Bisteira. Vai pro caminho que tá mais fácil. A entrada que seria aqui. Pra eu entrar aqui é só fazer um bloquinho aqui embaixo. Tenho planos de trazer o magma pra cá, hein? Ó. Tranquilo trazer... Subir o magma por aqui, ó. O problema é... A temperatura do magma que tá muito baixa, né? Eu teria que passar ele primeiro por uma... É, o ideal era passar ele primeiro por uma... Definaria pra dar aquela subida na temperatura. Acabou meu fóssil. Ainda tem o ferro. Ainda tem o ferro. Tem o cobre. Duas toneladas de cobre. Ah, esse bicho aqui eu vi no final do episódio passado e não... Ele tá com 3.2 graus. Eu acho que ele já vai morrer, já. Ele deve ser... Onde eu posso largar ele pra... Pra que ele pelo menos não morra. Eu vou jogar ele lá no oxigênio líquido, né? Acho que é muito frio, né? O oxigênio líquido, esse que é o problema. Ele come oxigênio. Ele vai comer oxigênio, vai produzir antigel, vai me zoar todo lá. Peraí, deixa eu ver. Traz ele pra cá, nesse ponto aqui, fica 7 graus. Talvez ele consiga ficar viva aqui só. Só até eu dar um lugar pra ele. Meu Deus, minha base tá congelando. Deixa eu ver. Aqui vai esfriar. Aí eu não posso pôr ele aqui, porque eu acho que ele come oxigênio, né? Aqui também não posso, porque ele vai produzir líquido. Eu vou tentar salvar ele pra ver se ele bota o ovo. Jogar ele mais ou menos aqui nessa área aqui que tá um pouco mais... É porque aqui tá frio também. Aqui não tá tão ruim, né? Aqui tá 15 graus. Mas aqui tá bem mais frio, ó. Deixa eu passar o rodo aqui. Vamos tentar fazer um pouco. Como é que tá a temperatura dessa água aqui? 4 graus, tá? Olha, ele tá produzindo, ó. Seja lá o que for, ele tá produzindo... Auto-laçar, zero criaturas. Criatura... Frozen Slickster. Na pior das hipóteses, isso aqui dá até pra... Dá até pra fazer um ranchinho aqui, viu? Pegou ali... Trouxe pra cá. Beleza, aqui é mais frio. Desmonta. Posso colocar uma porta aqui. Fecha aqui. Só pra tentar deixar ele vivo. Pra gente brincar com ele depois. Deixa eu ver se ele aparece na wiki do jogo aqui. Se o cara do mod fez questão. Frozen Slickster. Hum... Faixa confortável. Tolera até 20 graus. Até 20 graus ela fica viva. Não deu o tamanho mínimo? Deu 9 blocos. Parabéns, Marcelo. Cada dia você supera mais. 10, 11, 12. Vou descer esse aqui mais um. Uma alternativa desesperada aqui. Vou colocar com 12 blocos. Nice. Vamos ver o foguete lá enquanto eles constroem ali embaixo. Acho que tá pronto aqui, né? Vamos fazer o teste. Não, ainda falta cana ainda. Mano, se a gente quiser a gente fica nessa base ainda mais uns 3, 4 meses, tá? Porque dá pra fazer um monte de coisa. Pera aí. Vai bloco aqui. Depois eu tirar. Então tem que tirar esse bloco aqui. E vamos começar a mexer com essa parte aqui agora. Tem que desmontar aqui. Quer ver? Vamos fazer... Tem muita rocha ígnea aqui, ó. Tem 14 toneladas. Eu não posso deixar essa rocha ígnea aqui, ó. Se eu deixar aqui, ela vai acabar derretendo ou ela vai endurecer o... Ela vai endurecer o magma que vai pingar aqui. Então eu preciso remover isso aqui. Ó, tem obsidiana e tem rocha ígnea aqui, muita. Então eu posso fazer simplesmente um dispensador automático aqui dentro, só pra... Puxar pra cá, ó. Tirar isso aqui daqui e puxar pra cá. Então eu vou desmontar aqui e aqui. A bomba vai ficar nessa área. Vamos lá, vamos começar com isso aqui já, então. Tem quanto aqui? 32? É, tecnicamente eu podia ter feito isso aqui, né? É. Ah, sei lá. É só ter feito isso aqui, ó. Não sei por que eu tô entrando tanto assim. É só entrar por aqui, ó. O vapor não vai passar. Aí, abro aqui. A náfeta não vai pingar, tá com 37 quilos. E eu abro aqui. E aqui eu tenho acesso à parte interna. E todo esse material quente aqui. Então, 4 de altura eles escavam. Vamos lá. Vamos brincar. 3 pra baixo eles escavam e 4 pra cima eles escavam. Então aqui eles conseguem escavar tudo. Vou dar um trabalhinho, preciso de duplicante aqui. Um trabalhinho secundário. Esse aqui é o trabalho secundário deles. E aí a gente continua dominando o mapa. Ok. Aqui é... Coletar. Coletar somente. Tudo. Prioridade 10. Não vou trazer material lá de cima não, né? Não. Ah, gás ácido. Bom, ok. A quantidade é bem baixa. Eu posso colocar isso aqui no vácuo fácil. Olha a temperatura. 1.300 graus. Como é que pingou aqui, mano? Que droga, hein? O que que tem aqui? Náfter? Sacanagem. Ok, aqui já era. Epa! Parabéns, Marcelo. Você acabou de estragar todo o seu sistema. Muito bom. Estava tudo perfeito. Caramba, mano. Eu abri aqui porque... Olha aí, a nafta pingou aqui, mas não adiantou nada. De qualquer maneira, eu passo o petróleo, porque o petróleo bruto é mais denso. Qualquer coisa que eu construir aqui não vai aguentar. Eu vou ter que ficar reparando. Ah, droga. Mas mesmo assim, eu vou continuar com isso aqui. Eu vou tirar esse gás daqui. Vou fazer as bombas daqui. Mesmo que elas fiquem quebrando... Pior que eu não achei nióbio, né? Nesse... Fulereno, isorresina, salito... Eu sei que o nióbio não ia adiantar ali, nem o... Nem a termita. Mas ia ter uma abertura maior, né? De temperatura pra eu poder trabalhar. 975 graus é melhor do que 275 graus. Ah, é verdade. Eu tô pingando aqui, ó. Droga. Mas beleza. A gente continua essa brincadeira aqui no próximo episódio. Aqui eles já vão abrir já. E aí, fora da gravação aqui, eu vou bombear esse gás ácido aqui. Tá? Se alguém tiver em dúvida se eu tô fazendo as coisas mesmo ou não tô fazendo, é só dar um resumo da polônia aqui pra vocês aqui. E aí vocês percebem que... Nunca foi utilizado o debug nessa base aqui, ó. Olha, conquistas podem ser desbloqueadas. Significa que eu nunca utilizei nada do debug nessa base. Vou fazer isso só fora da gravação pra eu não perder... muito tempo. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho